Música Música Orientar os autorgantes a acompanhar as reverências do representante dos novos membros Os autógrafos, para não se aproximarem do altar, para que a cerimônia de autógrafos seja realizada de forma natural Agradecemos pela atenção Música 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 Oração da autógrafa da luz divina Música 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 A longa era da noite aproxima-se do seu fim Estás liberando vossa luz, a paz, a saúde e a prosperidade Se torne realidade Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos Dando expansão adiante às nossas almas Por gentileza, caíram-se em dança Receberemos de orê A longa era da noite Rémiro Toccioli Retirada dos oficiantes A longa era da noite Rémiro Toccioli Retirada dos oficiantes Rémiro Toccioli Rémiro Toccioli Rémiro Toccioli Rémiro Toccioli Rémiro Toccioli Rémiro Toccioli Chegamos ao ponto culminante desta ação litúrgica Todos serão convidados a se aproximar do altar de Deus Para receber o recado Eis o mistério profundo da nossa fé Nesse exato momento que o ano de luz ligará Cada um a mexe o santo E como ele advirá a permissão de levantar a mão O ato sagrado do jureiro Outorga da luz divina Treze outórias Contorga de Oricada João Bilindo da Silva Vanda Maria da Silva Vanda Maria da Silva Maria da Silva Isabel Mourinho Andréia Márcio Ducentos Márcio Antônio Ducentos Márcio Antônio Ducentos Flávio Silva Flávio Silva Leonardo Mendoza Teixeira Maruel Inocencio Maruel Inocencio Maruel Inocencio Rio Odônia de Unicá, Monsenonio Tadeu dos Santos. Retirada dos oficiatos. Fugitilheza, pedimos a todos que fiquem em pé. Paramos juntos agora a oração de agradecimento pelo recebimento de origami. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Agradecemos o privilégio e honra que recebeu o Ricardo para servir a Divina Luz e pertencer a esta Igreja. Ajudai-nos a viver vossas leis e fazer o melhor para o nosso crescimento espiritual. Comunicando vossa luz divina e servindo a humanidade. Que possamos ser capazes de cumprir com humildade a missão do vosso grande plano. Estabelecer o mundo ideal de verdadeira felicidade, repleto de saúde, prosperidade e paz, onde a verdade, a virtude e a beleza prevaleçam. Grandioso um dia da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Por gentilismo, queiro sentar-se. Ajuda-se. 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 Legenda Adriana Zanotto